Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. E ainda que eu ai de ouvir cantar uma sabiá. Cantar o meu sabiá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há. Mulher a flor que já não dá. E algum amor talvez possa espantar As noites que eu não queria e anunciar o dia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Não vai ser em voo que fiz tantos planos de me enganar. Como fiz enganos de me encontrar. Como fiz estradas de me perder. Fiz de tudo e nada De te esquecer. De te esquecer. Legenda Adriana Zanotto